para a Joinville, porque pequenos empreendedores aguardam a definição do projeto que trata do aumento do teto de faturamento para empresas de pequeno porte. Conversamos agora com o repórter Marcos Pereira. Marcos, qual que é a expectativa para essa proposta? Muito bom dia para você. Oi Soraya, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. A expectativa do setor é muito grande, dos empresários aqui em Santa Catarina, diria até que a definição desse projeto é aguardada com muita expectativa e principalmente o setor olha como urgência neste momento. Até porque o projeto que amplia o limite do faturamento das pequenas empresas de 4 milhões e 800 mil reais para 8 milhões e 600 mil reais está parado no Congresso. Aqui em Joinville, onde falamos ao vivo neste momento, é a cidade que concentra o maior número, a maior demanda de empresa deste porte aqui no estado. Santa Catarina tem cerca de 1 milhão e 300 mil empresas ativas. Nós inclusive conversamos com a presidente da AjorPM, que é a Associação de Micro e Pequenas Empresas de Joinville e Região, que tem 2.300 associados. E a Cíntia Wang até fala o seguinte, a atualização desse projeto é de forma urgente, porque as empresas de pequeno porte precisam dessa atualização. Vamos ouvir. Esse aumento é necessário e urgente. Desde 2006 nós estamos sem reajuste dessa tabela. O não reajuste dessa tabela faz com que muitas empresas ao final do ano fechem as portas dando férias, o freio e até mesmo o faturamento. Isso não é bom, porque hoje as micro e pequenas empresas representam mais de 99% das empresas no Brasil. A cada 10 empregos, 8 são gerados pelas micro e pequenas empresas. Esse reajuste é muito importante para continuar gerando renda e emprego. Como disse a presidente da AjorPM, é uma expectativa muito grande e há necessidade de urgência. Lembrando também que se esse projeto de ampliação do teto for aprovado ainda este ano, ele só começa a valer a partir de 2024. Vamos seguir acompanhando essa discussão e acompanhando e, claro, atualizando também aqui na Jovem Pan News. Soraya, volto com você. Obrigada, Marcos, pelas suas informações. Um prazer falar com você. Bom trabalho por aí. Obrigada.